E aí galerinha do Youtube, antes de eu mostrar aqui as garnisé, tem um vídeo aí, uns vídeos que eu fiz de algumas aves, vocês vão vendo aí, algumas galinhas, umas eu falo, outras não, vou falar alguma coisa delas, outras não, acompanha aí no final de tudo, vocês vão ver aqui as garnisé, como é que tá, as que vieram pra cá, tá? Vai ficar aí, fica aí com as galinhas aí. Aqui tá uma múltipla de azul, e aqui a gente chama de pena chata, né, é uma outra característica de arrepiado, que a pena não fica tão virada, aí é a pena chata. Pode ser que, eu já ouvi muita gente falar que chama-se pena de bico, né, mas é uma franga ainda, tô louco pra, pra ver ela, os filhos dela na cruz individual aqui, né, show de bola. Que é o macho, macho ou fêmea. Mas eu acho que é um macho, ele não é uma fêmea não. Cinzão aí, de ovo azul. Show de bola. Tá na muda. Frisada aí, na muda. Tá enchendo de pena. Vitamina na água, vitamina na água, eu boto pra ter mix B12. Tão enchendo tudo, elas tão na muda, a maioria aqui. Aí fica show quando ela encher. Aqui apareceu uma franga, do pé tudo, ó. Da remessa, das de ovo azul. Pelezinha preta aqui, ó. Das mais novas. Com certeza é filha do, do pele preta. O que eu vendi, né. Dinossauro que eu vendi. Tem duas, tem essa. E tem uma branca. Que é a que eu falei, que é a branca, a de ovo azul. Filha do, pele preta, ó. Ela tá indo ali. Olha aí. Quem apareceu aqui, ó. Pé de pena. É, eu não sei que cor essa. New Flores. Parece uma New Flores, né. Mas eu acho que não é New Flores, não. É outra, é outra plumagem. Uma das minhas, melhor chocadeira aqui, ó. É uma galinha muito grande. Tem um pouquinho de cucuruta ali. Um pouquinho de tupete, pena nos pés. E, tá aí. Uma bela, ave, né. De plumagem, muito bonita. Olha o tamanho dela. Olha a outra. De ovo azul ali, forte. Vai lá. Tá vindo uma franga de ovo azul aí, ó. Das mais novas. Já lá, iniciando postura. Aqui eu tenho mais uma franga das de ovo azul, ó. Acho que esse mês que vem elas inicia postura. Tá aí, ó. Mais uma. Eu tenho uma pele preta. Ó. Essa preta. Essa branca aí é pele preta. Das pintadas. Branca pintada, né. Plumagem bem diferenciada. Canela preta, azul. Tá uma... Uma sura... Tupetuda. Genética de ovo azul. Ela é uma... Uma prata, né. Tá aí, ó. Temos aqui também uma... Label Rouge. A famosa caipirão. Label Rouge, né. Casa de ração. Tem alguns exemplares aqui pra... Postura. E essa daqui é uma delas. Tem umas mais velhas, outras mais novas. E tá aí. Mais uma... Da criação aqui, né. Aqui eu tenho uma... Plumagem diferenciada. É uma das... Era uma franga. Eu acho que ela já iniciou postura. E... Aqui eu considero uma das galinhas... Capoeira legítima mesmo, assim. Corpo bem redondinho. Tem um pouquinho de cucuruta. Canela bem fininha a perna. E é uma... Plumagem de... Encher os olhos, né. Ó. Vou botar lá na cruza logo mais. Quem vem aqui, ó. Que é o... Nanicão. Sura. Pedrez. Frisado, né. Arrepiado. Esse... A mãe é de ovo normal. Mas o pai é de ovo azul. Eu não estou na dúvida. Eu tô achando que é uma fêmea. Pois é, gente. Aqui tá... As garnizé, né. Vou mostrar pra vocês o que... O que foi que eu trouxe pra cá. De fora. Veio aqui mais um... Algumas galinhas... Polaquinha. Tá tudo por ali, ó. Bastante... Galinha por aqui. Ó. Veio esse galinha aqui. Veio mais... Branquinha aqui, ó. Arrepiada. Vocês lembram aí que tinha uma... Uma polaquinha... Bem bonitinha, ó. Voltou essa dali, ó. Era minha mesmo. Todas eram aqui da minha criação. Mas o rapaz lá... Desistiu. Tá aí, ó. Veio que aumentou bastante. Veio mais uma... Mais uma arrepiada lá, ó. Veio aquele galinho... Pescoço pelado. As galinhas amarelinhas aí... Essas polaquinhas. Ó. Essa daqui. Aquela outra lá na frente. Essa branquinha ali veio outra. Essa branquinha ali tem duas. Aqui é uma, ali é a outra. Polaca. Foi mais polaca. Pescoço pelado, né. As amarelinhas, branquinhas. Veio essa branquinha pequenininha aqui, ó. Essa branquinha aí do meio, ó. Muito bonita. E tá aí, ó. Tem muito macho. Vou vender alguns machos desses aqui. Tem uma... Essa daí tá de pintinho. Tem dois pintinhos. Essa polaquinha bonitinha aí. Bem de plumagem. Acho que é um... Uma plumagem perdiz, né. Bem diferenciada. Olha a amarelinha aí. Tem ela e tem uma mais velha que eu já tinha aqui. As branquinhas aí. Bastante arrepiado. Galinha pescoço pelado lá. Outra aqui. Vou vender algum desses galas aí. Tem muito. Tem também até uma... Um machinho aqui arrepiadinha. Ou é um macho ou uma fêmea. Vem com essa galinha aí, ó. Deve ser filha dela, com certeza. E... E é isso aí. O Sura tá aqui. Sura... Sura... Branco. Vou... Ver se eu tiro uns fios dele com essas galinhazinhas arrepiadas. Nasceu em Surazinha arrepiada. Beleza? Vou mostrar pra vocês ali uma galinha que eu deitei. Ver se dá pra mostrar ainda. Com os ovos das selecionadas. Eu vou deitar a outra. Pois é, gente. Então é... Finalizar o vídeo aqui. Não sei se... Vai dar pra ver. Um pouco de milho aqui. É que tem uma... Deixa eu não olhar não pra que tá bem escuro. Vou dar uma clareada aqui no vídeo. Pois é, gente. Dei uma clareada aí. Aqui é a... Minha Perdi Sura. Deitei ela com alguns ovos. Vou até dar uma olhada. Mas vocês aí, ó. Ovo azul. Ovo da Barbuda. Ovo das Nanicão. Ovo da... Da Baia das... Das Prata. Deitei. Tá com três dias. E vamos ver aí. Fazer... Ovo escopia. E... Ver o que é que vai dar, né? Aqui, gente. Eu tenho uma... Eu vim limpar aqui. Eu não tava nem... Eu limpei aqui, né? E vim limpar aqui. Eu percebi... Ontem. Tem até uma coisa pra ela chocar. E ela chocou hoje, ó. Fiquei na outra... Na outra Baiazinha, ó. Quem tá aqui, ó. Tinha... Seis ovos. Oito ovos. É dela mesmo. Mas ela não tá com galo. E aí eu vou tirar esses ovos aí. Vou consumir. Ela chocou hoje. E aí eu vou colocar os ovos... Daquelas Baia lá. Daqui a pouco eu... Mostro pra vocês aí, ó. As Baiazinha que tem ovo e que não tem, né? Pra nós colocar nessa galinha. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui, gente. Finalzinho desse filho aqui. Vamos ver se tem ovo aqui nessa Baiazinha. Essa é a Baiazinha Tupetuda. Tussura Tupetudo. Com... A Tupetuda Polaca de Ovo Azul. E... A pintada... A pintada meia cucuruta, ó. Que eu comprei. Olha se tem ovo aqui. Nem olhei. Opa! Tem dois ovos aqui, ó. Dois ovos aqui. Com certeza é dessa daqui. Eu vou levar pra chocar agora. Daqui a pouco, no finalzinho do vídeo, eu mostro pra vocês. É... Vou até pegar aqui. Pegar aqui logo. Só é dois ovos. Esse tem mais. Esse aqui é indês, viu, gente? Esses ovos aqui é indês. Esses dois aqui é dela. Eu já deitei. Acho que não me engano, tem dois ovos daqui, lá naquela galinha que eu mostrei pra vocês. Mas, ó. Essa tava chocando. A Polaca. E não iniciou a postura ainda. Ela é de ovo verde. Tem esses dois ovos lá. A gente vai ver o resultado. É que vai sair, né? Vou deixar aqui pra eu saber de qual é a baia. Daqui a pouco eu venho pegar. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Essa aqui já é a baia das... Das Mutli. Né? Não tô vendo a outra galinha. Será que ela saiu? Ó. Saiu ou tá chocando? Ela tava botando. Ó. Tá chocando, gente, ó. Querendo chocar, ó. Tá vendo? Ali tá o galo. Aqui é a sura. Ó. Tá querendo chocar porque ela tá botando. Ela já botou bastante ovo. Eu deitei, se não me engano, foi três. E agora mais... Mais dois, ó. Os ovos são pequenos, porque ela é uma franga. E eu não tô... Não tô querendo... Que ela choque, né? E eu não vou perder os ovos dela, não. Vou dar... Mesma primeira postura, eu vou deitar. Aqui mais dois ovos, ó. Dessa baia. Vou colocar naquela garnizé. Eu costumo colocar uns oito ovos nela. Eu acho que é uma quantidade boa. Tá aqui também, ó. Que eu vou saber depois. Se sair no padrão. E eu, pelo tamanho do ovo, eu conheço. Tá? Nessa baia eu não vi mais. Vou olhar se tem algum ovo aqui. Mas eu acredito que não. Porque essa galinha aqui, ela... Pode ser que ela esteja botando. Seja uma surpresa. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui... Tem não, gente, ó. Os ovos indígenas aqui. Essa aqui não iniciou postura ainda, não. Se botou alguma vez, não tá botando. Eu tô... Tô começando a dar... Eu vou dar um... Tô dando um... Dei um remédio de verme. Aí... Agora tô dando um... Um trissofim pra diarreia branca. Algumas aves estavam com diarreia... Uma diarreia muito feia, branca. E eu tô dando um trissofim pra essas aqui. E... Em seguida eu vou dar uma vitamina. E depois eu vou iniciar a ração de postura. Aqui é a do naricão. Aqui tem dois ovos chocando na... Na... Na sura perdiz lá. Que eu mostrei pra vocês aí. Vê se tem algum ovo aqui. Porque a gente já pega. Pois é, já tem não, ó. Ela parou de botar. Ela tava cantando o choco. E aí eu acredito que ela... Cessou a postura. Vamos aguardar aí. Nessa baia aqui eu já vi... Que tem uma galinha choca. Nessa baia aqui ela tá choca a galinha daqui. Vou até mudar no próximo vídeo. Vocês vão ver qual é a cruza que eu vou botar aqui. Essa baia aqui é a baia do... Do sura. Ó. E eu vou tirar ele e vou colocar outra cruza. Aqui tá choca já, ó. A hora, essa hora ela... Deve ter algum ovo aqui. Sem um ovo, ó. Depois eu vou retirar ela daqui. Porque eu quero... Aqui é baia de cruza. Não é baia de choca, né? E eu não vou deitar ela não. Porque a garnizézinha já... Chocou ali. Já acostumou. Vou colocar esse ovo aqui. Dessa daqui eu deitei... Sete ovos. Dessa baia aqui já. Mas eu quero muito aumentar a minha insura barbuda. Que eu tenho pouca. E eu quero deitar essa daí. Aqui é a nanicão. Também parou de pôr. Vou ver se tem algum ovo aqui. Mais uma chocou. Como eu titei não, ó. Como eu tirei os ovos. Elas não botaram mais. Estranharam o lugar também. Doidão aí, ó. Mas elas... Vamos aguardar a próxima postura. Essa aqui eu quero deitar bastante ovos dela. Na próxima postura aí. Se Deus quiser eu vou deitar muito. Quero muito tirar uma nanicão polaca. É... Esse galo, ele é... Ele tem a perna grande. Mas eu já comprovei que ele... Soltou a nanicão. A gente vai selecionando. Né? Aqui é a baia do... Surudilu azul com a frisada e a... A polaca. Mas eu vou ver aqui se... Tem ovo aqui. Ela não estava botando. Ah, não. Não tem, não. Não iniciou a postura ainda. Está na muda. Na muda muito grande. Soltando muita pena. Não tem. Ó. Essa é a última baia. E eu vou ver pra... Mostrar pra vocês quantos ovos eu consegui, né? É assim mesmo. É... Acho que foi cinco ovos. Acho que foi cinco só. É, foi cinco. Eu vou... Deitar... Esses cinco na garnizé. É assim, gente. Que é... A gente vai selecionando. Fazer o que, né? Deu cinco só. Vou botar esses cinco ovos lá. E vamos ver o que é que vai dar. Tem ovo dessa baia aqui. Essa daqui, gente. Faz... É... Três dias que eu deitei. Né? Agora eu vou... Colocar nessa outra. Que ela chocou logo. Só deu cinco ovos. Mas... É... Eu vou colocar quase igual. Que é pra ela estirar pertinho uma da outra. Que fica bom pra mim... Bota uma... Só no pintinho. Vou tirar esses ovos aqui que não tá galado. E colocar os cinco ovos da... Que eu peguei da noninha. Tá? Vou colocar aqui um. Dois da... Do topetudo. Né? Dois... Dois... Da... Mútuli. E um da... Barbuda. Colocar aqui esses cinco ovos. Eu não quero muito pinto também. Não vou... Não é pinto pra me vender. É só pra mim mesmo aqui. Aí, ó. Cinco ovos. Deixa aí. Beleza? É aí. Finalizando o vídeo aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Aqui, gente. Então... Na cruza individual... É... Tudo pode acontecer, né? E eu escolhi essa frisada. É... Branca. Polaca. Pra colocar... Com... Esse frango. Polaco branco, né? É uma cruza... De frisado. De rabo, né? Eu quero muito aumentar... Essa genética de frisada branca. De galinha branca que eu tenho aqui. Eu tenho muito pouca. Eu acredito que eu tenho esses dois... Esse casal e uma galinha branca. Que tá ali. Mas na cruza individual... Hoje... É... No finalzinho desse vídeo aqui... Eu falei aí que ia mostrar o que é que vinha pra cá. Que é a baia do... Do... Barbudo, né? Eu tirei ele daqui. E coloquei... Esses dois aqui, ó. E aí vamos aguardar. Ela tava choca. Tava tirando choca. E agora eu aproveitei. Já vai ficar com ele. Já vai encher dele aí. E vamos aguardar. Ele é um frango novo. E tem um porte bem grande. Muita pena. Ele é bem... Bem empenado, ó. Fricha de... Fricha... Serra, né? E... Essa cruz aí... É a próxima aí que eu vou deitar ovos. Pra gente ver o que é que vai sair de pintinhos. Espero que saia tudo... Arrepiadinho, branco e polaco. Beleza? Deixa aí, gente. A hashtag... É... Frisado Branco. Pra eu saber que você veio até aqui. Valeu? Valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...